Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir a série Carnival Row, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers dessa série. Fica ligado aí! E essa é a nova série da Amazon Prime Video. É, e aqui conta a história da cidade burgo, né? E numa época em que estão acontecendo assassinatos de criaturas mágicas. É, e aí o detetive Fylo começa a fazer uma investigação pra descobrir o que tá rolando aí na cidade. E a premissa da série é extremamente interessante, né? A gente tem aqui criaturas mágicas ali, crimes acontecendo sucessivamente, né? É, e o pano de fundo tem uma pegada muito legal da Inglaterra na Revolução Industrial. Mas a série eu acho que tem alguns problemas de roteiro, né? Aqui, por exemplo, a gente tem vários conflitos sendo abertos em várias frentes, diferentes mini-conflitos, né? Como o romance da vinhete do Fylo. É, tem a relação ali da Imogen, do Agrius e do Ezra, né? Dos crimes todos ali que estão apavorando a cidade. E de todas as tretas ali da família Breakspear. As tretas da família Longerbane também são várias frentes, né? Sem mencionar os dramas pessoais de cada um dos personagens. Pois é, o que eu acho é que tem muitos mini-conflitos, mas falta aqui um conflito principal pra mover essa história e fazer a gente ficar louco pelo próximo episódio. É, ao longo da série é que faltaram momentos marcantes, né? Pra tornar realmente a série envolvente, faltaram aqueles cliffhangers também entre os episódios. É, e isso acabou acho que fazendo cair um pouco o ritmo da série em vários momentos, né? Agora, os dois últimos episódios, esses sim, assim, deslancharam a história. Tanto que a gente começa a entender melhor a motivação dos vilões e dos personagens e a história fica muito mais interessante. É, agora uma parte muito interessante aqui do roteiro é a discussão que traz sobre vários aspectos ali. Sobre imigração, sentimento de pertencimento, classes sociais, hierarquia, fechamento de fronteiras. São várias discussões que a série traz e aborda, acho que de uma maneira interessante, né? É, e eu acho que isso se torna tão forte justamente por fazer um paralelo com o que tá acontecendo no mundo hoje, né? E outro ponto legal também é aquela trama cheia de intrigas políticas ali, todos aqueles esquemas de bastidores. Esse eu achei um aspecto também interessante aqui da série, né? É, e é uma série bem recheada nesse mundo mágico, mitológico. Então, claro que se torna super interessante de acompanhar esses personagens, né? É, uma coisa que eu acho que não funcionou muito bem aqui é o romance entre o Filo e a vinheta, né? Eu acho que faltou uma química, assim, entre os dois personagens, né? Em alguns momentos é meio xoxa a relação entre os dois. E também a motivação fraca, eu acho que do vilão também, né? Se for ver o objetivo do vilão, que a gente não vai comentar aqui, no final das contas é meio bobo também. É, e sobre atuações, a gente tem incríveis atores que fizeram personagens ótimos e a gente tem atores medianos que fizeram personagens menos marcantes, né? É, o Orlando Bloom, que é o nosso eterno Legolas aí do Senhor dos Anéis, né? Ele tá muito bem no papel de Filo aqui, né? Que é o personagem principal, né? É, e assim, ele elevou muito o nível dessa série em termos de atuação, ele realmente tá muito bem aqui. Outro que tá muito bem é o Jared Harris, que também tava muito bem no Chernobyl da HBO, né? E aqui ele faz o chanceler Breakspear aqui, com um personagem de peso também, né? É, a cara de Lavigne, assim, ela tem um rosto angelical, ela tem um jeitinho de fada, acho que nas cenas de ação ela tá ok, mas nas cenas de emoção, ah, tá muito artificial, assim, acho que tirou o peso das cenas, dos diálogos, eu não gostei da atuação dela nesse ponto. É, a Indira Varman também que faz a parte, ela tá super malévola, ali é uma boa atriz, né? É, e a Carla Chrome, como turmaline, acho que ela tá bem carismática aqui, e funcionou bem também nessa série. É, e tem vários outros que também fizeram papéis ok aqui na série, né? Uma coisa que me incomodou profundamente aqui nessa série foi o voo das fadas. Acho que em vários momentos dava pra ver, assim, que estavam usando cabos e fundo de croma aqui, então ficou bem ensaiadinho, assim, eu não curti muito. Acho que ficou artificial em vários momentos, inclusive, logo no comecinho ali da série do primeiro episódio, tem uma cena de confronto ali que dava pra ver um salto extremamente marcado por coreografia. Então, isso eu não curti mesmo. É, é uma série de alto orçamento, né? Mas nesses pontos ficou uma pegada amadora, né? Agora, a ambientação tá fantástica, né? E a fotografia tá muito bonita também, né? É, tem essa pegada ali de Inglaterra, evolução industrial, Belle Époque, então tá muito legal. E outro ponto positivo aqui é a trilha sonora, que tá muito caprichada, né? Eu vou dizer assim, é uma série muito boa, com visual legal, com uns personagens interessantes, que deixa um gancho interessante pra uma segunda temporada também, mas que peca em vários problemas de roteiro, né? Mas, ainda assim, fica aqui a nossa dica pra quem curte esse estilo e tá pensando em assistir Carnival Row, né? Então, a nossa nota final pra essa série é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e saem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd aqui no YouTube e no Twitch, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às 8h30 da noite. E até a próxima!